Tá com a fominha, tá? O McDonald's continua inovando. Ligue 0800 11 12 13 e peça já o lanche da sua preferência. E você pensa que vai pagar mais por isso? Nadinha, nadinha. Não deixe de assistir o seu filme em casa para ir até o McDonald's, porque o McDonald's vai até você. Ligue 0800 11 12 13. Hum, que fominha.